Oi, toque, toque, quem é? Os cretinos tá chegando Toque, toque É o... Salve rapaziada, tô no começo do vídeo pra pedir na Brodera G pra vocês Se inscreverem no canal do meu patrocinador Vamos ajudar ele a bater 1300 inscritos Ou mais galera, porque nossa ganga é a mais pesada dessa porra Só os fodinhas vão passar lá e me ajudar Quem passar lá e comentar a hashtag e vir pelo tio Joker vai ganhar um salve boladão aqui no canal Salve rapaziada mais linda do mundo Sejam bem-vindos à casa do cacete Bom galera, antes de começar o vídeo queria mandar salve pra esses mitos aí Que foram os primeiros a comentar no último vídeo Bom galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês Mais um método muito simples para conseguir diamantes no Free Fire Você pode ganhar até 1 dólar por dia no Paypal Se você se dedicar ao aplicativo todos os dias Queria deixar claro que não existe jeito de ganhar diamantes sem baixar aplicativos galera Ou você baixa ou você gasta dinheiro do seu bolso e para de chorar nos comentários Galera, se vocês gostarem do vídeo Peço que arrastem a sua tela pra baixo E deixem o like que já me ajuda bastante galera Chega de enrolação e bora prove de caralho Pode balançar, pode pode balançar Bom galera, o aplicativo que estaremos usando é o Cheta Keyboard Ele é um aplicativo daqueles de teclado que não servem pra porra nenhuma Além de deixar seu teclado mais bonitinho Porém esse aplicativo tem uma opção muito foda Que dá pra gente ganhar dinheiro apenas digitando no teclado Você encontra ele facilmente na Play Store Então após ter baixado abra o aplicativo Após abrir, você vai ter que habilitar o teclado conforme o aplicativo vai orientando Essa parte eu não vou ensinar Pois até um cabrito sabe fazer Bom galera, essa é a interface do aplicativo Como podem ver ele é apenas um teclado com temas Então nenhuma opção a que nos interessa Do nada vai aparecer uma caixa de presentes na tela Logo de cara vocês já ganham um dólar galera Oh que já nos adianta um bocado Nessa jornada pois o mínimo de saque é 5 dólares rapaziada A única opção que precisamos é essa aqui Pois é nela que estaremos fazendo missões para juntar nossas moedas Arraste sua tela pra baixo e ative essa opção para estar ganhando dinheiro digitando normalmente Uma coisa que você pode fazer é abrir seu bloco de notas E ficar digitando infinitamente até completar essas 3 moedas aqui em cima Quando as 3 estiverem completas Clique em uma delas que você receberá algumas moedas Clicando aqui você pode estar assistindo um vídeo Para triplicar a quantidade de moedas que você acabou de ganhar Música 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 Let's do it on my own, so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all this heart, it's my only medicine, yeah Everything I do, I'm just being genuine, yeah I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah Bom galera, clicando aqui você pode estar girando nessa roleta para ganhar mais moedas na sorte, entre aspas Man, you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible It's not probable, irresponsible, too many obstacles You gotta stop it, yo, you gotta take it slow You can't be a pro, no, it's your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they blocking your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power as long as you're dreaming Clicando aqui você pode estar ganhando moedas assistindo vídeos e anúncios galera Bom galera o aplicativo tem outras opções aqui para ganhar moedas Que é jogando joguinhos e tals, mas o que eu recomendo mesmo é vocês usarem o aplicativo Como teclado padrão, pois sempre no seu dia a dia você estará digitando E sempre que as moedas estiverem completas vocês clicam e pegam as moedas E assim infinitamente se dedicando ao aplicativo você pode pegar um dólar por dia E em uma semana você consegue cinco dólares e já pode sacar no seu paypal e cobrar sem os diamantes Clicando aqui você pode estar vendo as recompensas E o mínimo para sacar é exatamente cinco dólares que você consegue em uma semana E para sacar é só clicar sobre a opção desejada E inserir sem os dados do paypal Galera esse método só funciona para quem tem paypal Se você não tem, apenas crio para você Pois o paypal é fora e funciona como um banco virtual Bom galera esse foi um vídeo de hoje bem simplesinho Mesmo pois estou muito sem tempo Espero que vocês tenham gostado Vocês lembram daquele canal que eu divulguei aqui no canal semana passada? Galera, aquele cara não merece uns inscritos fodas como vocês Não vou pedir para se desinscreverem lá por questão de moral No próximo vídeo vou mandar os salves de quem comentou lá Porque quem foi lá na humildade iria me ajudar demais se tudo desse certo Muito obrigado galera Tamo chupendo Tchau Tchau